A Lua e a Lua A Lua e a Lua A Lua e a Lua e a Lua A Lua e a Lua e a Lua Tudo à volta é alimento Que investe sem medo Para ouvir o eco do som Que atravessa, dilata e se funde Na partida do mundo Quero isto outra vez O ar que respira Amor me inebria Regista a exaltação Promete repetir A Lua e a Lua A Lua e a Lua Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.